Música Pinto da Costa volta para os braços de Fernanda Miranda Recentemente, foi apontado um novo amor para Pinto da Costa, de 79 anos Desta vez, o coração do presidente do futebol clube do Porto batia por uma médica, bem mais nova que ele O casal ter se aproximado depois do internando de Pinto da Costa, no hospital de São João, no Porto No entanto, a nova gente sabe que, afinal, a eleita do coração de Jorge Nuno Pinto da Costa não é médica e nem sequer é uma cara desconhecida Tudo aponta que seja a ex-mulher, Fernanda Miranda, de 32 anos Saiba tudo acerca desta reaproximação na revista Nova Gente, já nas bancas Espreite também Eduardo B.L.T. Despede empregada e nem imagina o porquê Tani Rodrigues Filho protagoniza episódio inédito indireto Música 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 Música